Música Se como se identifica jornalista Sira Nebe e a habilidade qual é a lia em português, há de continuar estudando a universidade e a área de comunicação social. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito de Semenes, a Tóquesta União, a Fui em Assurumalo, Presidente, Conselho Diretivo, Instituto Camões, Ana Paula Fernandes e a Palácio Governo Quintané. Secretário de Estado até tem formação da terceira fase, não é diferente a formação Sira Antes, também se coopera com o Instituto Camões, até facilita jornalista Sira Nebe e a conhecimento da lia em português, onde continua a estuda e a universidade. Sira Nebe e a terceira fase, a terceira fase, a senhora Presidente, Instituto Camões, a modifica o Ituan, a primeira fase, a segunda fase, mas a terceira fase, a Ita Serralo, a muito com o governo, o secretário de Estado de Comunicação Social, o Instituto Camões, a atualização, a jornalista Sira, a gente tem formação, Tempo Bada, 40 horas, 60 horas de, mas a gente tem que fazer a cooperação, a gente tem que fazer a colegas jornalistas, a gente tem que fazer a conhecimento, a gente tem que fazer a português, a gente tem que fazer a editor Sira, a gente tem que fazer a redação Sira, a gente tem que fazer a universidade e o Departamento de Comunicação Social. A gente tem que fazer a minha colher, e o Instituto Camões, a gente tem que continuar a investir na língua portuguesa e no Timor-Leste, a gente tem que fazer a nossa arma. O tur governante Sira, a Universidade NB, mas jornalista Sira, a tu continuar estudo, uma canessa, o NTL, o CT, no Unital. A gente tem que fazer a primeira fase, a gente tem que fazer o formato FUN. A gente tem que fazer a formação, ainda 40 horas, 50 horas, 60 horas, mas a gente tem que fazer a nossa jornalista Sira, a gente tem que ler a português de Ita, Sira, se a gente tem que fazer a universidade, a gente tem que fazer a gente, a gente tem que cooperar muito o governo, ou o Instituto Camões. O UNTL, O UNITAL, O UCT. Portanto, a Universidade de Tolo é o Departamento de Comunicação Social. Eu tenho serviço muito para os jornalistas. Eu tenho português e estou a ser uma escola. Depois do serviço de ter, eu tenho uma escola. Secoms e Onaplano ato coopera a Roazense e Iria Austrália, a tua formação inglês basuralista sira e a tempo básico. Luciana Meral, Adair de Jiménez, GMN.